Foi fantástico ver um cara que nem é bombeiro fazer aquilo com tanto amor e consideração. Eu acho que todo mundo se comoveu bastante. Neste projeto teve muita gente de fora que ajudou a gente a fazer o que vocês estão vendo. A MGS fez um tanque de gasolina fantástico. E as rodas que a Roll Machine fez ficaram incríveis. A Racing Innovation se superou com o garfo traseiro e a escada. E a aventura que o Justin fez superou em muita expectativa que a gente tinha. E o carburador que a Da Vinci projetou é diferente de tudo o que já foi feito. Sabe, essa moto foi a colaboração de muitos profissionais dedicados, que realmente entenderam a importância desse projeto. Acho que se perguntarem para o Paul, ele vai dizer que essa moto não é uma Chopper da Orange County. Ela é da cidade de Nova York. Em homenagem aos 343, jamais esqueceremos. Survivor Vanuatu. Todas as segundas, às nove da noite, no People and Arts. Survivor Vanuatu. Survivor Vanuatu.